Vem cá, filho, o coelhinho veio, o coelhinho veio, filho, sabia? Tá cheio de marquinha dele aqui. Ai meu Deus do céu, esse coelhinho é muito legal, ele não esquece. Tá, o coelhinho veio, sabia? O coelhinho, não, não tá aqui. Tá, tá, não, ele já foi embora e deixou o ovo aqui. Vamos procurar? Olha, vovó, olha, olha assim, ó. Dá uma olhada aqui, filho, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó, olha lá, filho, lá, ó. Olha lá. Olha só os coelhos. Filho, procura essas patinhas aqui, onde ele foi? Os macos. Olha lá, olha lá, a gente pode estar ali, ó. Não, a gente está embaixo do sofá, dá uma olhada. Vê se está lá o bovinho, filho. Filho, aí, ó. Olha as patinhas dele, filho, tá vendo, ó. Ó, tá vendo que ele entrou aqui no chão? Ó, olha aqui. Ele entrou aqui. Ele entrou aqui, ó, os matinhos aqui, ó. Ele sujou tudo aqui, viu, vovó? As patinhas dele, ó, deve estar aí atrás. Vê se está aí atrás, vovó. Ai, mas aqui não está. Procura, filho. Meu Deus, onde esse coelho? Procura, filho. Vamos ver. O que você não está achando? Vamos ver. Esse coelho, esse coelho é safado, né? João, eu vou olhar aqui, viu? Vamos olhar embaixo na menda, olha aqui. Não, aqui não está. Procura, deixa o biol procurar. O que o biol tem que procurar que ele trouxe o ovo para você. Tá certo? Aí, bebê. Não dá. Não dá. O que? Vamos seguir a sapatinha aqui. Vai indo atrás. Vamos ver. Atrás do vaso, tá aí atrás do vaso? Vê lá. Dá uma olhada se está aí atrás do vaso. Não está. Não está. Olha ali, olha. Ele vem. Olha aqui. Tem mais patinha aqui. Olha aqui, fofo. Olha. Muita patinha. Vai atrás dessas patinhas. Vai atrás. Será que tem alguma coisa por aqui? Atrás aqui? Procura aí, filho. Procura. Procura. Está aí. Está aí. Filho, torce, meu Deus do céu. Oxe, coelho, torce. Torce. Cuidado com a camisinha, vi. Nossa. Nossa. Que ovo, filho. O ovo do hot wii. Mas tem mais coisa lá, filho. Procura lá na cesta. Tem mais. Mais na cesta. Dá para vovó isso aqui, ó. Segura aí, vovó. Nossa, que coelho, né? Olha lá. Olha quanta coisa. Traz a cesta para cá. Traz a cesta. Aqui o ovo. Não, o ovo. Segura. O ovinho pequeno, né? O ovinho pequeno. Ele deixou um monte de ovinho pequeno, filho. Ai, que delícia. Você gosta de ovinho pequeno? Eu gosto, gente. Eu gosto. Vovô, você gosta de coisas que... Carro... 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 Eu gosto, filho. Olha lá. A vovó te desembolhou. Olha. Passa, por favor. É vermelho. Nossa, vermelho, filho. Ai, que lindo. Lindo, lindo. Vovô. Oi, filho. Vovô, olha como que o carinho vai lá. É? Esse coelhinho é muito... Nossa, que coisa. Você viu que o carinho foi correndo. Olha como que o carinho vai lá. Olha. Olha só que legal, vovó. Olha. Vocêирован... Você gostou? Você gostou? werde. 40min.